Música Bem, hora de dar uma conferida no site onde eu trabalho Você perdeu vídeos, moleque! Como assim? Você não posta vídeo faz um mês! Então você foi rebaixado! Toma o símbolo de rebaixamento! Ah, qual eu? Fiquei triste e doente por muitas semanas Você tem um dia pra fazer um desenho, senão eu te mato! Ah, por que eu vou fazer um desenho? Corta o orçamento! Como que eu vou cortar? Ai, meu Deus, eu perdi o meu movimento! Isso, isso, abaixa o orçamento! Mas assim, eu... Ah, eu perdi a minha cor! Chega de cores, é uma perca de tempo! Mas tá pior! Faça isso em nome do conteúdo, não importa a qualidade! Por que? Agora eu sou um papel! Isso, vamos cagalhar o vídeo até amanhã! Ou senão você não vai receber o prêmio! Como assim? Mas o meu público sempre me assiste! Eu não sou seu público, eu sou o Analytics do YouTube, eu te odeio! Ah, é? Agora dança, macaquinho! É uma dublagem da Lua Cacete Produções! Opa, você aí! Quer dar uma ajudinha no canal? Que tal você clicar naquele botão chamado Valeu! Onde você pode doar R$2,50? Isso ajuda demais! Valeu!